Música Bem amigos do Sistema Pé de Comando e Comunicação, nós estamos aqui na estrada Pinheiro Pacas, mais propriamente no bairro de Maranhão Novo, povoado Maranhão Novo, quase em frente ao cemitério. Aqui mora o seu José Nils com 10 crianças e uma delas acarretou um problema de saúde. Inclusive ela está até em São Luís e o seu José Nils não tem condição de mantê-la lá, até porque foi levado pela ambulância, foi uma transferência do hospital, só que lá ele não tem ninguém, não tem ninguém que o ajude, não tem ninguém que possa abrir a mão ou os braços para poder ajudá-lo. E nós viemos aqui para sensibilizar você, Pinheirense, de ajudar essa família que precisa muito da sua ajuda. O seu José Nils está aqui, que é o pai da criança, ela tem só 7 anos, né? Você sabe me dizer o que acarretou essa doença na Laísa? No momento eu não sei dizer não, só sei que pareceu isso nela. O que? Com mais de 3 meses. Foi um sangramento na hora da feze dela. Levaram para o hospital? Levaram para o hospital, esse laboratório... Exames? Exames, fizemos exames, aí chegou na hora, não deu nadinha também. E aí levando para o hospital, para o marco regional, passou duas semanas. Também fizemos muitos exames, me mandaram fazer os exames, mas não deu nada também. E aí estava precisando de uma ajuda, porque eu estava sem ter condição. E aí fomos na televisão, pedi essa ajuda para o povo que poderia nos ajudar para levar para São Luísio. Só que não demorou também, com a ajuda deles, do pessoal da Perucumã. Chegou na hora, quando chegou, que eu fui num dia, que eu fui no outro, já tinha arrumado o leito para ela. Ainda não tinha conseguido o leito para ela. É, graças a Deus, conseguiu e está lá, mas só que... Está sem condição? Sem condição de se manter e também não ter nem onde ela ficar, como você falou, ainda agora próprio. Aí é desse jeito. Agora, eu lhe pergunto, Sr. Josininho, se o senhor, hoje, o senhor sobrevive de quê? O que o senhor faz? O senhor tem essa borrachariazinha aqui, hoje dá um remendo, amanhã, ou dá um remendo de manhã, de tarde não tem. Nem toda hora dá, porque eu não vendo peça aqui, porque o que dá na oficina é peça. O cara, sem ter peça para vender, não ganha dinheiro. Ele ganha vezes, enquanto ele penta um remendinho. E aí, justa causa, eu também trabalhava de pedreiro, mas até agora eu estou desempregado, não tenho serviço nenhum. E como é que o senhor está fazendo para sustentar essas nove crianças que ficou? Sou mais ou menos, só um assílio do governo que eu recebo aí, de mais ou menos esses R$ 800,00 que eu recebo. Posso mostrar a sua casa? Pode mostrar. Vamos lá, Romilinho, vamos mostrar a casa do seu Josininho, olha só. A casa simples, aqui é a oficina, né? A oficina dele, também como ele diz, quase não dá nada. E é uma casa que a gente vê que há simplicidade, muita pouca coisa, uma televisão, aqui, mostra aqui, uma televisão das mais antigas também, né? O quarto também, a casa não está por completa, né? Está só... Pode vir aqui, seu Josininho, fazendo favor, olha a cozinha, né? A gente está mostrando isso tudo para ver a credibilidade daquilo que a gente faz, porque aqui a gente está mostrando a situação do seu Josininho por conta da enfermidade da sua filha. E o que ele mais quer é que sua filha se restabeleça, mas para isso tem que ter ajuda, né, seu Josininho? Porque o senhor não tem condição... É, porque você está vendo mesmo que hoje nem sequer o gás eu tenho aqui, olha. O que o senhor está precisando? Eu sei que tem muita coisa que o senhor está precisando, Mas o que o senhor está precisando hoje para ajudar a sua filha e a sua família? O senhor que eu estou ajudando hoje... O que eu estou precisando hoje em dia é uma ajuda financeira, que eu mesmo estou sem ter. Eu não estou tendo como auxiliar a minha família. Quando o senhor fala nesse sentido, como é que o seu coração se sente agora como pai e vê essa condição de não poder dar uma condição para esses que estão aqui e ela que está passando por essa dificuldade de saúde? Realmente dói o coração da pessoa. Se sentindo um pai sem poder fazer nada. É isso. O coração dói? Dói muito. Só basta você estar longe de uma filha sua sem saber nem o que está acontecendo. O senhor não sabe a notícia dela por esses dois dias? Não, não, senhor. O senhor só sabe que ela está lá sem condição? Ninguém está ajudando? Ninguém. Só o pessoal do hospital? Só o pessoal do hospital. E ela está com a mãe dela lá? Está com a mãe dela. Então, Thaís, essa é a situação do senhor José Nilson. E você que tem um coração maravilhosamente grande. Você que tem um coração de ouro. Vamos ajudar o senhor José Nilson a resolver esse problema e levar o conforto, um pouco de felicidade para a sua filha lá em São Luís. e também trazer um pouco de alegria. Não importa o que você tenha, importa o que você dê. Se você tem alguma coisa para doar para essa família, traga aqui bem em frente ao cemitério. Procure o senhor José Nilson na oficina de moto. Traga aqui. Se não, você leva no sistema pericumano de comunicação. Principalmente nesse momento o alimento. Nem o gás. Ele não tem para fazer. Aliás, não tem comida, vai fazer o quê? Não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada. Hoje você não tem nada para almoçar? No momento eu estou sem nada hoje. Não tem nada. Ontem me deram uns dois quilos de arroz aí porque eu estava comendo. A não ser... Era um feijão e um arroz. Mas aí até agora acabou. E sem serviço não tem. Nove crianças? É, estou com nove crianças em casa. Dez, coitado no hospital. Vamos fazer o seguinte. Vamos implorar para você. A gente está lá sem nada também. E a gente vai implorar mais uma vez. Nós estamos implorando, pedindo. Pelo amor que você tem nos teus filhos. E pelo amor de Cristo. Nos ajude a ajudar o senhor José Nilson que está passando por essa situação. Tá bom? Iba Diniz, da Estrada Pinheiro Pacas, para o Pericuma Notícias. E pelo amor de Cristo.